Abertura Estamos aqui no nosso encontro do programa Religare. Continuando, dentro dessa nova etapa, estamos conversando com os religiosos, com as lideranças religiosas, sobre o seu trabalho dentro da religião, a sua função dentro da religião, já que não é trabalho, não é nada remunerado, é fé, e a sua vida profissional. Hoje, temos como convidado o doutor Paulo Maltes, que é responsável pelo diálogo interreligioso da FIES, Federação Israelita do Rio de Janeiro, e advogado. Muito obrigada, doutor Paulo Maltes. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, Luzia, estar aqui participando desse evento da Religare, e sempre à sua disposição. Agradeço a quem nos assiste também. Vamos do início. Você é judeu. De pai e mãe. De pai e mãe, isso que eu ia perguntar. Perfeitamente. A família toda é judaica. Sim, quer dizer, não conheço lá atrás, mas, em princípio, sim. Meus pais, quer dizer, meu pai veio da Polônia, ainda muito pequeno, e minha mãe já estava no Brasil. Então, os pais dela vieram da antiga Bessarabia, uma daquelas, aqueles estados satélites da União Soviética. A família dela, assim como o meu pai, vieram para o Brasil entre as duas guerras, eles não vieram fugidos do nazismo exatamente, mas eles vieram fugidos das perseguições. E tinham os pogroms na antiga União Soviética, e nesses estados satélites deles, entende, a perseguição dos judeus naquela época, fizeram com que muitos, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, emigrassem. E assim veio meu pai com a família, com seus pais, meus avós, para o Rio Grande do Sul. E minha mãe, os pais delas vieram para o Rio de Janeiro, desde sempre. Se conheceram aí, pelo meio do caminho? Isso que eu ia perguntar, se conheceram aonde? Se conheceram em Porto Alegre. Minha mãe tem, por parte, não só por parte da família do meu pai, mas a família da minha mãe também tem parentes em Porto Alegre, por acaso. E ela, numa dessas idas para visitar os parentes pela outra parte dela, conheceu meu pai, e, dali, começou tudo. E, ao se casarem, vieram morar no Rio de Janeiro. Paulo, alguém da sua família passou pelo Holocausto? Não. Graças a Deus. Felizmente, não há registro de ninguém da minha família que tenha ido para campos de concentração ou mesmo, no limite, campos de extermínio. Não tenho conhecimento disso. Muito bom. Porque deve ser algo traumatizante, algo que não se esquece. É, nós temos espalhados pelo mundo, como todo judeu, tem sempre parentes espalhados pelo mundo inteiro. Tenho parentes em Israel, tenho parentes em outros lugares do Brasil, tenho parentes nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tem até uma coisa interessante. O médico cardiologista da rainha Elizabeth era meu primo. Ah, era Maltz. Já foi estudar na Inglaterra, ficou lá morando há muitos anos e chegou a ser o cardiologista da rainha Elizabeth. Tem algumas coisas. O que ele tem um Maltz de Princeton, um Schenckmann, perdão, que é a família da minha mãe, que é professor em Princeton, economista bastante conceituado, ouvido até por muitos aqui no Brasil, e também é da família, mas pelo lado da minha mãe, que não é Maltz, é Schenckmann, mas é família. Paulo, você sabe que a história judaica, eu tenho uma verdadeira admiração pela história judaica. É uma epopeia. Eu leio tudo que posso. Gente, além de ler, eu não sou judaico, mas eu adoro guardar o sábado. É o dia da semana que eu peço a Deus para não me perturbar, porque é mil, eu guardo o sábado. E tem uma coisa, eu estou acompanhando uma novela, que não é uma novela, é uma série, né? Que é Esther. E ali também o povo judeu era perseguido. Por que você acha que o povo judeu foi tão perseguido na história? Eu acho que foi escolhido por Deus. Segundo reza a história, é o povo escolhido por Deus. E a partir dessa escolha, obviamente, todos os demais ficaram com inveja. Brincadeiras à parte. É um povo que lutou a vida inteira por sua existência e sua liberdade. Foi o primeiro monoteísta da história. Isso gerou, obviamente, já desde o início, um dissenso entre o que predominava na era antiga, né? Na época do Egito. Então, Abraão, que é o primeiro monoteísta que se tem conhecimento, né? Lá, ele resolveu acreditar em Deus e transformou isso numa religião. É o pai de todos. Então, a partir dali, acredito eu que já tenha havido uma sistemática diferenciação entre os monoteístas e os politeístas. Ali já há esse problema todo. Depois, a tribo, né? Porque ainda não era uma nação, não era um povo, era tribo, foi crescendo, multiplicando. E com toda aquela questão, os povos eram muito nômades naquela época, né? Se movimentavam para lá e para cá. Mas sempre com essa fé no monoteísmo, a fé em Deus e faziam a circuncisão que Abraão fez em seu filho Isaac. Passaram a acreditar nisso, mas ainda sem o regramento formal. E toda a tribo, até eram os mais velhos, né? Era a tribo. Aí Abraão teve o filho Isaac, teve Jacob, teve os 12 filhos, e por aí vai, um deles desce para o Egito. E lá se fixaram. E lá também progrediram e procriaram. Inclusive, foi um conselheiro morto, o faraó, inclusive aquela história muito, muito, muito conhecida das vacas magras e das vacas gordas, quando Jacob decifrou o sonho do faraó, dizendo que ia ter sete anos de fartura, mas que ele guardasse... Sim, José. É, José, perdão. E depois teria sete anos de fome. E se tornou governador. Exatamente. Então, ele, ao fazer isso, fez com que o faraó fizesse o que ele falou, ele se tornou o principal conselheiro, governador do Egito. Isso gerou outra ciumeira. Outra ciumeira com relação ao judeu José, que era uma pessoa muito benquista e muito proeminente do Egito. E ali, sem saber, ele leva o pai, com a família, 60 e poucas pessoas para o Egito, sem saber que seriam escravos. Sim, sem dúvida. Depois, né? Quer dizer, depois mudou o faraó. O novo faraó, com medo, orientado, certamente mal orientado, a meu ver, por outros conselheiros, achou que o crescimento que estava havendo da comunidade judaica, do povo judeu, era um risco à autoridade e ao governo do faraó. A partir dali, ele resolveu escravizar todos os judeus. E é aquela história da escravidão do povo judeu no Egito. Começou ali a perseguição. Isso, a partir dali, a história é também muito conhecida, biblicamente falando. O povo ficou escravo durante muito tempo, até surgir Moisés. Moisés, que era um judeu, que foi pego por uma rainha egípcia no rio Nilo. E foi criado dentro do palácio do faraó como filho legítimo, com Ramsés, que dividiam ali os afagos do faraó. Tal qual Isaac e Ismael também dividiam ali os afagos de Abraão. Isso muito tempo antes. Então, ali, Ramsés, que era o filho do faraó, também, questão de ciúmes, de irmão contra irmão, resolve que ele assume o poder e Moisés tem a história conhecida, que ele bate num escravo, num feitor que estava maltratando um escravo. E ele descobre que ele descende de José, que era do povo judeu, e vai... A partir dali, ele começa a se rebelar contra exatamente a elite dominante no Egito. E aí reúne o povo e a história é conhecida. O povo se rebela, tem a história dos castigos, das dez pragas, que é imposta ao faraó, ele não acredita na primeira, até que na última, que morre o primogênito. E o povo é autorizado a sair do Egito. Mas sai como povo, sem qualquer ordenamento legal, jurídico que seja. Era um povo. Não era uma nação, não era um Estado. Aí caminham 40 anos pelo deserto, atravessam o Mar Vermelho, abrem o Mar Vermelho. A história está... Caminham 40 anos pelo deserto. E por que 40 anos pelo deserto? Porque se você for ver hoje no mapa, não demoraria absolutamente nenhum quinto desse tempo todo para atravessar. Pelo que eles fizeram, enquanto Moisés aguardava. Não, não. A ideia é de que a geração que saiu do Egito não poderia entrar na Terra Prometida. Certo. Porque ela vem viciada do trabalho escravo e vem viciada com relação ao bezerro de ouro, vem viciada com relação às crenças. Teria que entrar com uma outra cabeça. Exatamente. Então, aquilo ali dos 40 anos foi exatamente para aquela geração não entrar na Terra Prometida. Como Moisés não entrou na Terra Prometida por ter pecado diante de Deus, bateu na pedra ao invés de pedir. Abraão também não... Abraão não. Arão também não entrou. Então, dentro dessa coisa toda, eles... Moisés recebe as tábuas da lei no Monte Sinai e ali você começa a ter um esboço de um estado, um esboço de um povo e uma nação. Por quê? Porque ali você tem o arcabouço jurídico da Torá. Os Dez Mandamentos é um resumo. A Torá foi oralmente dita por Deus a Moisés e ele traz as tábuas da lei que são os Dez Mandamentos. mas toda a oralidade da Torá que é o Pentateuco foi transmitida por Deus a Moisés e depois escrita muitos anos depois pelos profetas. Aí tem toda uma história grande. Então, o arcabouço jurídico, as tábuas da lei e quando Moisés falece, não entra na Terra Prometida, não atravessa o Rio Jordão, Josué passa a comandar o povo e entra na Terra Prometida e aí tem as muralhas de Jericó, tem toda a conquista da hoje, eles chamam de Palestina aqui para Israel ali, todo o Oriente Médio. Eles habitam aquela região já com também um território. Ali sim nasce a nação e o povo, o Estado judaico propriamente dito. Porque você tem o arcabouço legal, você tem o povo e você tem o território. Então, são os três elementos que compõem o Estado. Então, ali nasce o Estado. Mas, como você muito bem começou, você não acha que tudo isso acontece? Porque Abraão, além de acreditar num Deus único, ele tinha, primeiro, uma postura, ele era muito respeitado pelos outros povos, né? E a fé dele, né? E a fé dele é algo... Inquebrantável, exatamente. A mulher dele, Sara, para ter um filho com 90 anos, tem que ter muita fé de acreditar que aquilo vai acontecer, que realmente... Então, eu acho que Abraão, ele é muito... Se houve um ciúme de um povo, eu acho que partiu de Abraão. Porque tudo que ele dizia acontecia, mas a fé dele era muito grande. Eu acho que isso é o que mais incomoda entre as religiões. eu costumo dizer isso. É a fé que você tem, que você carrega. É a fé e a impossibilidade de haver uma miscigenação do próprio povo. Isso faz com que há uma discriminação dos de fora que não conseguem entrar, não tem como. É possível? Sim, é possível. Existe a conversão. Você passa por um processo bastante longo, mas existe a possibilidade de conversão. uma vez nascido de ventre judaico, se você se converter para qualquer outra religião, você nunca vai deixar de ser judeu, segundo as nossas tradições. Você vai ser sempre judeu. E se você não for judeu, não se sentir judeu, com certeza vão te fazer lembrar que você é judeu em algum momento. até hoje se mantém, porque, por exemplo, uma tribo não poderia casar com uma pessoa de uma outra tribo, mesmo sendo judeu. Tinha que ser respeitado. Hoje isso já acabou? Hoje acabou, com certeza. Muitas das tradições e dos conceitos que vigoravam há 5 mil anos atrás não podem, não têm condições de vigorar hoje. Por que você se casa com judeu? É. Isso é uma tradição. Certo. Não é uma regra, não está escrito, não é uma proibição formal disso acontecer. Eu posso dizer, na minha família propriamente dita, meu filho casou com uma pessoa não judia. E ela fez questão de se converter. E se converteu. Mas isso por vontade própria. Não foi nem o meu filho que pediu, nem eu que pedi. Mas ela achou que era importante porque no futuro, em vindo filhos, teriam que ter uma negociação de como ficaria. Então ela achou isso muito importante. Achou importante as nossas tradições e as nossas relações familiares. E daí se converteu. Mas não é obrigado. Não tem a mesma condição. Certamente. Como o caso, por exemplo, de uma pessoa conhecida que é o Luciano Huck. Que os dois filhos dele seguem com ele a religião judaica e a filha dele segue a Angélica como católica. Sim. Então, quer dizer, eles vivem dentro do mesmo ambiente. Só para vocês entenderem que as pessoas podem dormir até lado a lado, desde que se respeitem. Então, não houve a imposição. Os dois quiseram seguir o judaísmo e a menina seguiu o catolicismo. Perfeitamente. E eu acho que isso é o perfeito. Perfeito. É lógico que sempre há questões familiares maiores que às vezes implicam num dissenso do casal, coisa que o vale. Desde que a família maior não se envolva e desde que o casal resolve seus problemas, eu acho que a coisa dá para ir. Agora, muitas das vezes, existe uma restrição da família do não judeu quando a menina ou o menino vai casar com uma judia ou judeu. Então, isso acontece. Acontece e isso já é um indício de antissemitismo, porque são pessoas normais como qualquer outra com religião diferente. Você não vai impedir, você não vai criar restrições se sua filha católica casar, por hipótese, com um protestante ou com um evangélico. Eu não vejo muita diferenciação disso. Mas, quando vai casar com um judeu, que tem tradições muito diferentes, há sim algumas restrições. Isso já aconteceu muito mais no passado, a partir da vivência comunitária e do crescimento e da atuação da comunidade judaica dentro da comunidade maior, que no Brasil é completamente livre e existe toda ela, em todas as estratificações sociais, vamos dizer assim. Então, isso, de certa forma, há um relaxamento, mas ainda existe o antissemitismo ainda graça, infelizmente. Bem, já conhecemos um pouco da história judaica e por que começamos dessa perseguição durante tantos anos. Então, nós vamos ao intervalo e, na volta, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Maltes, o advogado. Voltamos ao programa Religarie. Hoje, nós estamos recebendo o Dr. Paulo Maltes, que é o responsável pelo diálogo interreligioso da FIERJ, Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu quero conversar com o advogado. Teve influência a sua religião na escolha da sua profissão? Jamais. Absolutamente não. No início, quando eu ainda era, cursava o ginasial, na minha época era ginásio. Era. É, eu tinha a ideia de ser diplomata. Eu gostava da ideia de ser diplomata. mas, com o tempo, passado o tempo, eu achei que não seria interessante e diplomacia para direito, a coisa era muito próxima e eu escolhi a carreira de advocacia. Na advocacia. Não tenho ninguém na minha família que tenha feito advocacia antes de mim. Eu não herdei nenhum escritório absolutamente de pai, mãe, tio, parente, ou quem quer dizer. Não, você começou. Exato, meu pai era comerciante. Minha mãe era dona de casa, literalmente. Naquela época era mais difícil mulher trabalhar. Além do que a irmã dela trabalhava, mas isso é outra história. Mas, então, meu pai era comerciante, tinha uma loja de imóveis e minha mãe era dona de casa. E eu resolvi fazer direito. Assumi todos os ônus e os riscos de fazer uma profissão ou qualquer outra que eu escolhesse, certamente, não seria de comerciante nem de dono de casa. Então, seria algo novo dentro da família. fiz, cursei, fiz vestibular, passei, cursei a UERJ, graças a Deus, e me formei advogado. A partir dali, comecei a trabalhar na advocacia e a me realizar dentro da profissão. Dentro da advocacia, qual é o seu ramo? Eu trabalho pessoalmente, o meu escritório tem outros ramos, mas eu pessoalmente faço advocacia trabalhista. Eu, quando comecei minha carreira, comecei na empresa hoje que não existe mais, na Mênsbla, foi meu primeiro emprego formal, fui estagiário em outros escritórios, trabalhei dessa forma, fui estagiário da Procuradoria Regional do Trabalho, tive outras atividades paralelas, mas como, formalmente, como advogado contratado, foi na Mênsbla, na época, eu me formei no final de 78, em maio de 79, eu estava empregado como advogado trabalhista do grupo Mênsbla. e, dali, foram 13 anos na empresa, em várias posições e escalas, até ser gerente de relações trabalhistas e sindicais, e foi quando eu me desliguei para fundar meu próprio escritório, junto com outros dois advogados, e, dali, vim. Quanto tempo tem de ser escritório? O escritório, propriamente dito, deve ter uns 25 anos. eu quero fazer uma pergunta, mas deixa eu fazer primeiro o outro. Dos seus filhos, algum deles é advogado, seguiu? Meu filho mais velho desistiu, desistiu no meio do caminho do vestibular, ele fez a primeira fase como escolha de direito e, depois, ele mudou de ideia e fez comunicação. E o meu filho mais novo fez direito, mas ele não, é que ele é advogado, trabalha até, o conhecimento dele, o emprego dele tem tudo a ver com a advocacia, mas ele trabalha numa empresa de consultoria. Ele não trabalha em nenhum escritório, nem em nenhuma empresa especificamente de advocacia. Mas é de família não seguir mesmo, né? É, mas não sei, quer dizer, dentro do meu escritório eu não tenho um herdeiro específico, tenho o meu sócio, mas não tenho um herdeiro específico porque meu filho trabalha nessa empresa de consultoria, trabalhou em outros escritórios de advocacia durante algum tempo, mas depois que ele entrou nessa empresa de consultoria, ele lá ficou na área tributária, hoje na área empresarial, mas lá continua. Paulo, você sofreu algum tipo de discriminação por ser judeu? Olha, não sei se para o bem ou para o mal, pessoalmente, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. Aqui e acolá, as pessoas falam na conversa informal, utilizam expressões que não me agradam, mas não diretamente a mim, nunca fui discriminado por ser judeu, em todos os lugares que eu fui aceito, como empregado, dentro do grupo médio, depois no meu escritório, defendendo as empresas que me contratavam, que a gente tinha contrato de prestação do serviço, dentro do foro trabalhista, propriamente dito, em todas as esferas do foro trabalhista, jamais sofri um ato de antissemitismo diretamente ligado à minha pessoa. Certo. Eu tive alguns casos que eu acabei tendo que interferir, mas, eu chego lá, porque eu cheguei a ser presidente da Federação Transvaelita, então, você acaba convivendo muito com o antissemitismo, mas, pessoalmente, em relação à minha pessoa, não. Tá. Hoje, você faz parte de uma comissão criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dona Nijon Tempeste, que é a Comissão Interreligiosa de Juristas, não, é a Comissão de Juristas, não é isso? Interreligiosa, Diálogo pela Paz. Correto? Perfeito. Nessa comissão, existem advogados de várias outras religiões, correto? Perfeito. E aí, você entra numa área que não é a sua, já que a sua é trabalhista, e lá vem você ter que lidar não só com a intolerância, com o racismo, mas como também agora, e te dou os parabéns a você, equipe, com o caso do ICMS, com os descontos que vocês acabaram conseguindo para os templos e as casas religiosas. Como é que está sendo essa experiência? Bom, se eu tiver tempo, eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu me engajei no trabalho comunitário desde muito cedo, já formado, com as amizades que tinha, frequentava clubes, meus filhos estudavam escola judaica, frequentava clubes judaicos, independente de frequentar lugares também não judaicos, mas eu tinha uma vida comunitária judaica, eu sempre me envolvi muito. Então, participei de várias diretorias, de várias dessas instituições, de clubes, e em determinado momento da minha vida, fui candidato e me elegi, porque na comunidade judaica é eleição direta, me elegi a presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, que é a guarda-chuva de todas as instituições comunitárias judaicas. Então, dentro da federação como presidente, havia uma área, um setor que era o de relações interreligiosas, em que a federação, como toda a comunidade, tratava de assuntos religiosos com outras instituições e outras religiões, até para que você conhecesse mais os outros, os outros conhecessem você melhor, para que exatamente evitar atos de antissemitismo por desconhecimento de quem é você, por que você faz isso, por que você faz aquilo. Então, é muito importante esse interrelacionamento religioso. Então, ali, eu comecei a ter contato com as outras religiões e, como presidente, eu fazia pessoalmente aquilo, porque eu gostava. Essa relação era muito boa, você me conheceu mais ou menos nessa época, talvez, ou um pouquinho depois. Então, com o seu Instituto Religar, e antes, Expo Religião, que nós trabalhamos em conjunto. Então, dentro desse trabalho, eu fui me envolvendo, as pessoas me aceitavam bem e, a partir da minha saída como presidente da federação, a minha atuação, segundo quem permaneceu lá e o presidente posterior entendia, não podia ser dispensada. Então, eles falaram, você vai ter que ficar nessa relação de trabalho interreligioso. Então, eu, para colaborar comunitariamente, aceitei o cargo de diretor de diálogo interreligioso, de relações interreligiosas e passei a atuar mais diretamente nessa área. E, dentro dessa área, eu tive o prazer de ter contato com inúmeras pessoas, com você, com o Cardeal, que a gente trata hoje no dia a dia com bastante frequência, que é um relacionamento muito bom, e com todas as demais religiões, inclusive com os muçulmanos. Eu tenho um relacionamento muito, muito, muito bom, amistoso. A ideia é você ter que entender o outro, de qualquer maneira, não tem como você brigar. Então, tem o grupo do diálogo interreligioso, que o Cardeal coordena, e dentro desse grupo tem o subgrupo dos juristas interreligiosos. E eu atuo também, e dentro dessa atuação, eu fui me inteirando de toda a legislação interreligiosa, de combate exatamente à discriminação, não só à discriminação via antissemitismo da religião judaica, mas à discriminação dos ubandistas, das religiões, todas elas religiões de matrizes africanas, exatamente, dos evangélicos em determinadas circunstâncias, dos católicos em várias circunstâncias, porque todos, de uma certa forma, sofrem atos de intolerância e de violência religiosa. Então, ali, eu acabei me envolvendo, logicamente, dentro desse grupo nós tratamos muito, muito de perto a questão da isenção do ICMS para os templos, nós fomos várias vezes em reuniões com o secretário da Fazenda, atuamos diretamente para que isso pudesse sair, demorou um pouquinho, mas acabou saindo, graças a Deus, mas foi uma persistência de vocês foi boa. Mas foi uma persistência grande, nós atuamos bastante nisso, e atuamos em outras frentes, até em frentes internacionais. Quando a Bélgica proibiu o abate kasher e halal da religião muçulmana, nós nos envolvemos, escrevemos cartas para a embaixada e para o governo belga, protestando contra isso, mostrando que esse tipo de abate, ao contrário do que muita gente entende, evita o sofrimento do animal, ao invés de dar mais sofrimento como o abate normal dá. Então, em várias frentes a gente atua. Então, eu queria fazer uma pergunta ao advogado. Paulo, você acha que a intolerância, o racismo aumentou religioso? Eu acho que sim. O racismo, o racismo religioso, hoje, a questão toda é a questão política de hoje. A polarização da sociedade está muito grande. Infelizmente, ela está muito grande. Essa polarização traz intolerância. porque ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Não existe a questão de eu posso conviver com você independente de você ser meu amigo. Ou você segue o mesmo dogma e a mesma fé que eu, no caso, a mesma política ou o mesmo time de futebol, o que é que seja, ou você vai seguir o outro e você não é meu amigo. Isso tem que acabar. Eu acho que a compreensão do outro, entendeu? Por todos, é muito importante. É muito importante. esse é o trabalho que eu faço dentro desses grupos e exatamente de nos colocar para que os outros nos conheçam e tentar entender a religião dos outros para que a gente possa entender melhor e evitar essa discriminação. Mas aumentou muito, Luz. Como a gente está no finalzinho, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Paulo, é legal ser proibido de se dar refeições a pessoas, a moradora da situação de rua. Proibido de? Proibir alguém de dar o alimento. Olha... É o que está acontecendo em São Paulo agora, né? Só que aí não proibiu, mas botou multa. Eu acho o seguinte, eu acho que a solidariedade humana não tem preço. Entende? Faça o bem a quem a gente quer bem, faça o bem a qualquer um, independente de quem, não tem esse detalhe. que eu faço o bem independente de quem. E se você se dispõe a dar o seu tempo e seu patrimônio para confeccionar a comida, distribuir a moradores de rua, muitos dos quais não tem o que comer, não por opção própria, mas por uma imposição da própria sociedade e, às vezes, do próprio governo que quer impor multa. Então, dentro dessa ótica, eu acho que não tem como proibir. eu acho que o crime é proibir. Deveria ser penalizado aquele que proíbe. Eu acho que nós da comunidade judaica temos uma vocação de doar muito grande. No mundo inteiro, toda a comunidade judaica tem essa vocação. Então, ela doa não só para os seus carentes e para si próprias, mas ela doa para terceiros. não sei quantos nas universidades americanas e nas instituições americanas você escuta falar. Outro dia, vocês falam falar que o curso de medicina de uma universidade de Nova York foi totalmente quitado para todos os alunos para evitar o crédito universitário porque uma bilionária americana que herdou uma fortuna resolveu deixar a sua fortuna para exatamente essa universidade. Isso saiu na manchete em todos os jornais há pouco tempo atrás. Então, isso é inerente à comunidade judaica. Aquela questão do dízimo de 10% que está na Torá que era obrigatória, isso se multiplicou e por aí vai. Então, dentro dessa ótica nós temos o que a gente chama de Chikun Olam que é cuidar do resto do mundo. Cuidar do mundo como um todo. E isso é exatamente o quê? É caridade. E a caridade se dá por fornecer alimentação a quem não tem o que comer. Eu passo todo dia em frente à catedral do meu trabalho do escritório até a justiça. Eu passo em frente à catedral. E eu vejo ali ao meio-dia uma fila de carentes. Uma fila, uma fila de carentes. Eu conheço aquele grupo que atende ali. A única coisa que eu lamento é que eles sujam a rua toda. Jogam as balagens de quentinhas no chão e aquilo é muito feio. Eles deveriam ter um cuidado maior. Mas é uma fila de carentes para receber a comida a sopão ou o que seja que a catedral distribui. E assim como isso, outros grupos fazem a mesma coisa. E nossa comunidade também tem instituições de carentes que fornecem alimentação. Alimentação caché. não só para os da comunidade, mas para os de fora da comunidade. Então, eu acho que se eu tivesse que condenar e impor multa, eu condenaria e imporia a multa a quem criou a multa. Cuida para que não haja necessidade disso acontecer. Também acho. Paulo, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem justamente sobre isso. A sua fé não tem nada em relação à sua vida. Eu imaginei algo nesses dias que, por coincidência, a vida tem essas coincidências, eu li há pouco tempo atrás um dito de Anne Frank. Não há quem não saiba quem foi Anne Frank. Aquela menina que se escondeu no porão de uma casa que foi descoberta quase no final da guerra e que veio a falecer e foi mandada para o campo de extermínio. Ela disse, ainda assim eu acredito na humanidade. Dito por quem foi dito, ainda assim eu sigo acreditando na humanidade e na bondade das pessoas. Paulo, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bom ter você aqui. É sempre muito bom esclarecer, falar da comunidade judaica. Você sabe que eu gosto muito disso. muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço ao público que vai nos ouvir, agradeço a você, Luzia Religari, por ter essa oportunidade de estar batendo um papo bastante bonito e informal sobre a nossa comunidade, que estará sempre aberta a dialogar com quem quer que seja. bem, e aqui encerramos mais um programa Religari, discutimos, conversamos hoje sobre segmentos judaico e eu espero você no nosso próximo programa aqui na TV Alerj, no canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto